E aí meus nobres, como é que vocês estão? Eu estou bem e estou aqui também trazendo para vocês mais um vídeo Dessa vez aqui vocês já estão ligados pelo título e eu trouxe várias vezes esse game também Que é Takes Jovener, paródia de Boruto, Naruto, entendeu? Então a atualização aqui está na sua versão 0.11, se não me engano Então essa aí já está com o patch lá da Himawari Então eu não sei como é que funciona esse patch, mas enfim, está com o patch Vocês vão ter que desvendar aí agora, beleza? Então para quem não conhece o jogo aí, o jogo aí conta a história de um personagem que é você ali dentro do jogo Que você eu acho que é o único sobrevivente do clã, que parece, e você tem meio que um dojutsu Alguma coisa assim, e você pode controlar, meio que controlar a mente das Kunoites Ou lançar algum tipo de sedução na cabeça dela, alguma coisa assim, beleza? Então você vai estar lá na vila de Konoha, todos os outros ninjas lá, os shinobi lá, tudo vão para a guerra E você vai ter que ficar ligado, ajudar os maridos dela, alguma coisa assim Cuidar das Kunoites, e o jogo é bem interessante nesse Naip, vocês estão ligados? Então o link para baixar vai estar aqui no primeiro comentário fixado, traduzido em português Para PC e para Android, vocês não vão baixar, vão jogar, vão perder nada, o jogo é sensacional Então é isso, muito obrigado também, pela moral aí, feedback nos vídeos aí Não estou trazendo muito jogo, não estou trazendo muito vídeo, infelizmente Mas enfim, rapaziada, espero que sexta, quer dizer, final de semana, eu consiga trazer mais jogos, beleza? Esse final de semana eu ia ter um tempinho para me trazer jogos, não consegui ter Volto aí, trazendo jogos todos os dias, quatro jogos e muito vários jogos, tá ligado? Então é isso, comenta aí, deixa aquele like, que a gente vai estar dando aquele suporte aí para vocês Aquele feedback também é muito importante, vocês deixarem um comentário aí, tá? Comenta aí, salve aí, que eu vou estar mandando um salve para vocês também E é isso, passem lá no meu segundo canal Em breve, vamos estar voltando lá também, beleza? Estou postando esse jogo aqui, nesse canal, porque eu queria deixar o canal parado Então, em breve, vou voltar com esses jogos paródia, só lá no meu segundo canal E é isso, muito obrigado aqui, pela moral, tamo junto Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui